Tudo isto teve início há dois anos, num acordo preliminar que a Câmara de Oeiras fez com a Faculdade de Motricidade Humana, no sentido da criação de um novo cluster tecnológico ligado ao desporto, à ciência, à tecnologia, mas muito centrada naturalmente na área do desporto, e a ampliação de instalações da Faculdade de Motricidade Humana, na altura discutia-se até a possibilidade da Faculdade poder sair aqui do Complexo Desportivo de Jamor e ir para o Estádio Universitário de Lisboa. Na verdade, a Faculdade de Motricidade Humana faz parte da identidade do território do Oeiras, por aqui passaram gerações e gerações de estudantes, está aqui há 50 e tal anos e, portanto, a Câmara Municipal do Oeiras fez todos os esforços para que assim continuasse. E, portanto, decorridos esses dois anos depois, negociações prolongadas com o Ministério do Ensino Superior, com o Instituto de Desporto, com a Universidade de Lisboa, com a própria Faculdade, naturalmente, com a Universidade Humana, com o Ministério das Finanças, com a Direção-Geral do Tesouro, sim, do Tesouro, que, enfim, chama-nos a atenção para um problema peculiar do nosso país, porque tratando-se de uma prioridade definida pela Câmara do Oeiras no sentido de apoiar a Faculdade e a Universidade de Lisboa, Neste caso, trata-se de transferências financeiras da administração local para a administração central, portanto, tudo fica no Estado em sentido amplo, quer dizer, porque a administração local é Estado na mesma, naturalmente que é a administração local, a administração central, mas é Estado, quer dizer, e, portanto, geram-se burocracias extraordinárias para se conseguir chegar a bom porto. Bom, finalmente chegou-se, na semana passada o Tribunal de Contas deu o visto, portanto, a este processo, aliás, não foi o Tribunal de Contas que demorou, porque foi até muito rápido neste processo, e hoje culminou com a assinatura deste contrato, a entrega do cheque à cabeça de 1 milhão e 800 mil euros e faltam, para o resto da obra, 4 milhões e 200 mil, que serão descolibilizados à medida dos autos de medição, que a obra decorre. Por outro lado, no âmbito deste acordo também, a entrega à Câmara Municipal, a Quinta da Graça, as ruínas da Quinta da Graça e a área dos Esteiros, onde está um pavilhão desportivo. Naturalmente, o que a Câmara Municipal de Oeira se propõe é recuperar a Quinta da Graça, instalar ali, entre outras atividades, uma escola de dança. A Quinta da Graça hoje são só ruínas, apenas, mas é, de facto, um edifício emblemático, bem posicionado, em frente, justamente, à Faculdade de Modricidade de Humana. E depois temos este terreno dos Esteiros, onde está o pavilhão desportivo, sendo o objetivo da Câmara Municipal construir ali um pavilhão desportivo, que sirva a comunidade local, que sirva os clubes do Conselho, e que sirva, naturalmente, da Faculdade de Modricidade Humana. De maneira que é uma boa prenda Natal. A TV Portugal deseja-lhe boas festas.